Se a Terra está girando em rotação constante, por que nós temos a impressão de que as estrelas não se mexem? Que elas estão sempre no mesmo lugar? É uma ótima pergunta enviada pelo perfil Raymo078. A grande verdade é que as estrelas estão muito, 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 muito distante de nós aqui na Terra. Isso significa que mesmo a Terra girando em torno do Sol a uma velocidade de cerca de 1.670 km por hora, a mudança da posição da nossa Terra em relação a essas estrelas é muito pouca, minúscula para ser sincero. Se você for comparar, é como se você estivesse andando no deserto e de longe você visse alguma coisa bem pequenininha. De longe, porque de perto é grande, de longe a proporção é que ela fique menor. Não importa para onde você ande, para lá, para cá, no deserto, você vai continuar vendo aquele ponto pequeno lá na frente, lá longe. É a mesma coisa com relação às estrelas. Elas, por estarem muito longe de nós e por serem muito grandes, não importa para onde nós girem, nós vamos continuar vendo elas. Agora, um fato bem curioso é que as estrelas também estão em movimento, também estão girando. Só que por elas... eu sempre vou bater nessa tecla que elas estão muito longe de nós. Por elas estarem nessa distância tão grande, a gente só conseguiria perceber uma diferença de posição delas em relação a um céu estrelado que nós notemos depois de milhões de anos. Aí sim seria possível perceber que a estrela que estava aqui passou para estar aqui agora. Mudou de lugar. Agora, uma coisa que de fato comprova que nós, da Terra, estamos em movimento, é você, por exemplo, olhar uma estrela sete horas da noite. Você vai ver ela num ponto aqui. E quando você for, por exemplo, uma hora da manhã olhar onde ela está, ela já não está mais aqui. Ela saiu daqui e passou para cá. Isso significa que a Terra girou. A estrela está girando, mas ela está tão longe que a gente não percebe. Mas a nossa visão aqui da Terra mudou. Eu sempre leio nos comentários que tem muita gente que fala que a Terra não gira. Só você olhar essa questão da posição das estrelas que você vai ver que a Terra gira sim.